Vamos aproveitar que estamos falando de Casa Cor Espírito Santo e fazer um link direto com a Casa Cor Rio de Janeiro. Eu estive lá pessoalmente para conferir de perto todas as tendências do estilo carioca de se viver. Dessa vez ela acontece no edifício estilo colonial da década de 1920. Tem 10 andares. Ele já foi residencial e por último corporativo. Esse espaço contempla 2.500 metros quadrados, com uma pegada bem jovial, um estilo bem leve de ser, de se viver, como o carioca gosta. Vamos falar de alguns pontos agora que eu observei dentro da Casa Cor Rio de Janeiro. Vamos falar de cores. As cores, o rosa seco e o verde muito presentes. No piso, o porcelanato brilhante, polido, saiu de cena e entra agora o fosco, com muita elegância. A madeira, não precisa nem falar, ela está bem presente não só no piso, na parede e também no mobiliário. E a bola da vez ficou por conta das estantes. Sejam elas fechadas, iluminadas, em todos os espaços. Quando eu falo todos, são todos mesmo. Na cozinha, no quarto, na sala, varanda, banheiro, em todos os lugares. A Casa Cor Rio de Janeiro realmente está incrível. Vale a pena visitar, que a gente vai passando por lá até o dia 4 de novembro.